olá pessoal tudo bem com vocês hoje pessoal eu vou replantar um pé de laranja que estava nascendo em cima de uma calçada aí ele está aqui eu retirei da calçada e coloquei nesse balde para poder replantar em outro canto aí ele ficou mais é vivo nesse balde e eu hoje estou escolhendo um local para replantá-lo portanto pessoal digamos que eu salvei esse pé de laranja porque se ele estivesse na calçada com o tempo ele não ia conseguir se desenvolver e com isso suas raízes iam entrar na calçada ia terminar rachando a calçada e o pé de laranja também morrendo então ele não ia se desenvolver ele está aqui o pé de laranja eu vou procurar um local aqui mais adequado nessa localidade para replantar esse pé de laranja e vou mostrar para vocês porque assim como uma vida normal de um ser humano as plantas precisam viver confortável como esse pé de laranja vai viver a partir de agora é bom pessoal vocês podem ver o pé de laranja aqui ó tá aqui dentro do balde é suas folhinhas ele aqui ó eu vou procurar pessoal um localzinho para plantá-lo aqui nessa localidade vou tirar ele de dentro do balde e ele vai ficar plantado nessa localidade aqui como vocês podem ver o local é muito lindo aqui ó e aí eu vou procurar um local adequado para plantar esse pé de laranja vocês podem ver aqui e o rio paraíba aí de lado e procurar um local e esse pé de laranja se adeque e cresça e se desenvolva pessoal é aqui dentro do balde eu vou procurar um localzinho que ele cresça e se desenvolva eu espero que ele possa dar muitos frutos nessa localidade aqui quando alguém passar com vontade de chupar uma laranja vir aqui chupar os espinhos aqui do pé de laranja vocês podem ver aqui ó os espinhos aí eu procurar um local para replantá-lo bom pessoal o local aqui não foi muito adequado para plantar o pé de laranja eu vou ver se eu encontro um local mais adequado mais úmido tem água para o próximo aqui só que a terra tá muito dura para replantar esse pé de laranja aí eu vou buscar um local mais adequado para plantá-lo e mostrarei a vocês em seguida eu cavando buraco e plantando o pé de laranja bom pessoal cheguei nessa localidade aqui e vou procurar um local aqui para eu plantar o pé de laranja se eu encontrar eu planto ele aqui caso não encontre um local adequado vou procurar em outro canto vocês podem ver aqui um lindo local pessoal uma paisagem linda aqui e vou em busca do local para plantar o pé de laranja porque ele tem que crescer saudável tem que se desenvolver um pé de laranja lindo desse com certeza vai dar muitos frutos para várias pessoas comerem né chuparem laranja os espinhos da laranja é um pé de laranja muito lindo e com certeza ele vai ser muito útil para gerações futuras para as pessoas que passarem na localidade daqui a alguns anos daqui a alguns anos vamos encontrar um local adequado para plantar o pé de laranja e mostrar que eu salvei o pé de laranja e que ele vai crescer saudável daqui a pouco eu volto bom pessoal procurando o local aqui para plantar o pé de laranja e mostrando aqui para vocês também a localidade daqui a pouco eu encontro um local bem legal mesmo para plantar o pé de laranja é isso aí lindo aqui o local é muitas árvores aqui na localidade é muito lindo mesmo é bom pessoal eu agora encontrei um local aqui para plantar o pé de laranja tá aqui o pé de laranja aí eu vou colocá-lo aqui nesse local aqui aqui é fofinho o pé de laranja e aí ele vai ficar aqui vai crescendo nessa localidade e uns pouquinho vai se desenvolvendo aqui é melhor do que em cima de uma calçada né deixei lá aqui e aqui uns pouquinho vai se desenvolver eu vou pegar um pouco d'água e vou colocar nele para ele ir se desenvolvendo vou colocar aqui pessoal um pouco de terra ao redor assim para fortalecer mais e ele vai crescendo aos pouquinhos aos poucos ele vai se desenvolvendo aqui está bem bonitinho fica assim aqui essas folhinhas por cima vai preservando o pezinho aqui aqui eu vou pegar um pouco d'água para colocar nele bom gente olha estou aguardando aqui para ele ficar bem hidratado bem hidratadozinho vocês podem ver aqui o pezinho de laranja ele vai ficar bem tranquilinho aqui e com certeza pessoal ele vai se desenvolver bastante aqui nesse local se ninguém arrancá-lo quando passar por aqui com o tempo eu irei gravar outro vídeo mostrando para vocês mas em um momento o vídeo é esse salvei um pé de laranja que estava nascendo em cima de uma calçada aí eu recoloquei lá aqui ao ar livre para que ele possa ter a sua vida normal e crescer e se reestabelecer é isso aí pessoal quem não é inscrito no canal se inscreva deixe o joinha ativa o sininho para receber as notificações e um grande abraço a todos fiquem todos com Deus meus amigos e minhas amigas e se inscreva no canal